Hoje dia 31 de janeiro, praticamente o mês de janeiro se encerrou, o último dia do mês de janeiro, mas janeiro é intitulado janeiro roxo porque é o mês de combate à rancenise. Hoje aqui no município de Rolim de Moro, uma campanha diferente. A gente vai conversar agora com a Milene Vicente, que é enfermeira, e que vai falar pra gente um pouco mais dessa campanha aqui no município nessa quinta-feira. Milene, uma campanha hoje diferente de comércio em comércio e também no semáforo. Isso, é uma campanha de conscientização. A gente está fazendo pit stop, a gente está fazendo abordagem às pessoas para reforçar a importância da conscientização de todas as pessoas sobre sinais e sintomas da rancenise, que é uma doença que é negligenciada e que aqui no estado de Rondônia tem muitos casos, a incidência é muito grande dos casos de rancenise, e fazer justamente essa conscientização, que as pessoas conheçam, reconheçam sinais e sintomas e falar também da importância do tratamento, que é disponível, não existe tratamento assim nas farmácias, é disponibilizado inteiramente, gratuitamente pelo SUS, Sistema Único de Saúde, e na unidade básica de saúde a pessoa pode se informar mais sobre a doença e pode ter o seu tratamento gratuito. Aqui no município de Rondônia, o índice de rancenise é alto, como é que está para a gente ter uma noção? Sim, o índice é alto, é considerado. Rondônia é o terceiro estado do Brasil, o número de casos de rancenise maior, e em Rondônia a incidência é alta. A mancha é o principal sintoma, né? Mancha mais clara ou acastanhada, com sensibilidade prejudicada, você pega assim e não sente muito, como nas outras partes do corpo, é o primeiro sinal da rancenise. Tem outros tipos de rancenise, tem a rancenise que não dá mancha. Aí se a pessoa sentir fumigamento, muitas dores no corpo, se começar a entortar um dedinho da mão, levantar um pouquinho, é bom procurar sempre o médico para tirar essa dúvida. E se tem casos na família, também é importante relatar para o médico profissional da unidade básica de saúde, ou o enfermeiro, tá? Todo ano a pessoa deve estar atenta e todo ano a gente faz o atendimento na unidade básica de saúde. Aí quem tem algum sinal ou sintoma, ou tem alguma dúvida que queira tirar, queira passar com o médico ou com a enfermeira para fazer uma avaliação, a gente faz avaliação de mancha, a gente palpa nervo, é procurar a unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e fazer o agendamento desse exame clínico.